Olá, no ar o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de meio milhão de candidatos já se inscreveram para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O INSEJA, a prova é gratuita e confere ao participante o certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio. Aos 19 anos, Isadora está feliz da vida. Ela conseguiu a tão sonhada vaga no curso de letras na Universidade de Brasília e já planeja o futuro. Eu sempre gostei de escrever e de ler, então eu falei, ah, estou no curso certo, né? Vou ler e escrever bastante e eu quero dar aula, né? Inspirada por professores que eu tive que foram ótimos. Já estou dando aula de inglês e eu estou percebendo que é uma coisa que eu gosto muito. O ingresso na universidade só foi possível porque a estudante conseguiu o diploma do ensino médio pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Quando eu voltei, porque eu morei fora, eu percebi que o INSEJA era uma alternativa muito simples. Você só tinha que fazer a inscrição no site e você escolhia as provas que você precisava fazer, das matérias que você precisava e você já saía com o diploma de ensino médio. Você só precisaria pegar na secretaria realmente e utilizar para o que você quisesse. E quem deseja, como Isadora, ter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Fundamental deve ficar atento. As inscrições para o INSEJA Nacional de 2018 podem ser feitas até o dia 27 de abril na página do Exame na internet. Os candidatos que buscam a certificação do ensino fundamental precisam ter 15 anos completos na data da realização da prova. Para quem quer o Certificado do Ensino Médio, é preciso ter no mínimo 18 anos. Brasileiros que moram no exterior e pessoas privadas de liberdade também podem participar. Esse público do INSEJA tem uma trajetória diferenciada. Então, não que ele tenha um nível de aprendizado menor do que o público do Enem, não é isso. Mas a forma de competência e habilidade a ser mensurada tem que ser pensada de outra forma, pela sua trajetória, que muitas vezes o conhecimento é adquirido de outra forma, até mesmo no mercado de trabalho. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, este ano o governo ampliou o número de locais de aplicação de prova para 592 municípios. Outra novidade é que os candidatos que se inscreverem e não fizerem a prova, mas desejarem fazer o exame novamente em 2019, terão que justificar a ausência. O INSEJA é gratuito para todos, mas nós tivemos um número muito grande de abstenção o ano passado, que passou de 50%. De 1 milhão e 500 mil candidatos inscritos, mais de 50% faltaram ao dia da prova. Então, isso é um desperdício de dinheiro público que nós tivemos que tomar algumas medidas para evitar isso. Então, a gente deixa aqui um alerta a todos os participantes do INSEJA que têm a responsabilidade com esse ato de fazer a inscrição e comparecer ao dia da prova. E reforçando, as inscrições vão até 27 de abril e todas as informações você encontra no site que aparece aqui na tela. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra uma tendência na mudança de comportamento dentro dos lares brasileiros. Cada vez mais, os homens estão assumindo as tarefas domésticas. Ainda assim, as mulheres são a maioria nos trabalhos em casa. E também, de acordo com os dados, o brasileiro está mais comprometido com atividades voluntárias. Esta é a Esther. Ela tem apenas dois aninhos. Mas desde o diagnóstico de hidrocefalia, as idas ao Hospital da Criança no Distrito Federal são frequentes. A mãe conta que os voluntários que trabalham aqui tornam o tratamento da pequena mais leve. Eles ajudam bastante. A gente pede orientação, eles dão... Eles sempre tratam a gente com educação. São super... Nota 10 para eles. Sibeli é uma dessas voluntárias. Depois de se aposentar, decidiu procurar uma atividade assim. A ideia era ajudar, mas foi ela quem saiu ganhando. As crianças fazem muita diferença na minha vida. Sabe, a gente sai mais leve, a gente sai daqui recompensado. Outra pessoa que tem história para contar é Juliano, voluntário desde 2011. A atividade fez tão bem a ele que hoje é diretor de gestão de pessoas de uma organização que cuida de crianças com câncer. Todas as vezes que eu venho aqui, para mim é como se fosse a primeira. Eu acho que você se torna uma pessoa de uma maior empatia. Você consegue se colocar mais no lugar das outras pessoas. Você começa a questionar se realmente tudo aquilo que você está passando, às vezes uma dificuldade, realmente tem o tamanho que você dá para aquele fato. E as pessoas estão realizando cada vez mais trabalho voluntário. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE. Em 2017, 7 milhões e 400 mil brasileiros com 14 anos ou mais disseram fazer alguma atividade voluntária. Ou seja, 4,4% da população. Segundo a Pernad, quanto maior o nível de instrução, maior a taxa de realização desse tipo de trabalho. 2,9% das pessoas com ensino fundamental incompleto realizaram atividade voluntária no ano passado. Já entre as pessoas com superior completo, o percentual foi de 8,1%. E as mulheres desempenharam mais esta função do que os homens. A pesquisa do IBGE também mostra que a realização de afazeres domésticos cresceu e que esse aumento foi mais intenso entre os homens. Ainda assim, as mulheres desempenham mais esse tipo de trabalho. Outro destaque foi na taxa de realização de cuidados de pessoas. Um aumento de 8 milhões de cuidadores de outros moradores do domicílio ou parentes entre 2016 e 2017, totalizando 53 milhões. Para as mulheres, essa taxa foi de 37%. E entre os homens ficou em 25,6%. Houve um aumento, sim, de homens realizando afazeres domésticos e cuidados, principalmente homens filhos e cônjuges, homens mais de 14 a 24 anos. Mas, em intensidade de horas, ainda tem uma diferença importante entre homens e mulheres e essa diferença não mudou de 2016 para 2017. E quem quiser aproveitar, continuam abertas as inscrições para trabalho voluntário com refugiados em Brasília. Para se candidatar, é preciso ter conhecimento avançado em inglês, francês ou espanhol e ser graduado ou estudante de nível superior. A seleção é feita pelo Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. A colaboração inclui transcrições de áudios, de entrevistas e investigações sobre os países de origem. Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail que aparece na tela até o dia 29 de abril. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.